Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, no novo game do namorado da professora malvada, galera. Pra quem tá perguntando aí, é um game oficial. O que é oficial? É dos mesmos criadores do professora malvada, gente. Z e K Games, isso mesmo. Z e K Games, que é o criador do Scary Stranger, que é o namorado da professora malvada. Scary Teacher, do Prankster, dos ladrões malvados, entre outros que são super sucesso. Esse game daqui, que é Office Boys Pranks, galera, vou deixar o nome aí no título e na descrição, é o novo game do Francis. Francis Francisco, namorado da professora malvada, mais conhecida como Scary Stranger ou Scary Impostor, se você joga aí no iPhone, beleza, galera? O game é topzera e se passa no escritório do Francis. E a gente precisa descobrir, galera, a gente tá aqui pra tentar descobrir no que o Francis trabalha, né, gente? E se a professora malvada vai aparecer por aqui. O que a gente faz nesse game, galera? A gente trola o Francis, só que de uma forma diferente do Scary Impostor, né, e do Scary Teacher. A gente tem duas opções de troll, como vocês podem ver aqui embaixo na tela, né? E a gente precisa escolher a opção certa, beleza? Gente, eu já vou deixando de palavra secreta aí, namorado. As primeiras pessoas a comentarem namorado vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Gente, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos desvendar esse mistério. Ó, essa troll daqui chama The Smell of Change, o cheiro da mudança. E a gente tem a opção de colocar uma bomba de fedor ou um incenso. Galera, incenso normalmente é um cheiro bem gostosinho, né, gente? Então, eu vou colocar uma bomba de fedor pra ver se ele vai sair correndo, né? Uma bomba de fedor, acho que vai fazer ele sair correndo. Foi a primeira opção, a Stick Bomb. Ah lá, bomba de fedor. Meu Deus, parece um cachorro cheirando com esse nariz. Parece um focinho de cachorro mexendo. Ué? Ele ligou o ventilador. Falhou, galera. Não era bomba de fedor, a gente vai tentar de novo. The Office Boss Pranks. Ele tá dormindo, então, se não é a bomba de fedor, só pode ser o incenso. Coloquei ali o incenso. Ó, acendemos o incenso. Mas, pelo visto, ele que não gosta de... Ah! Não é pelo cheiro. A fumaça do incenso fez ligar o coisa de incêndio. Ele ficou cheio d'água. E agora, a gente precisa. Don't let him escape. Não deixa ele escapar. Ou a gente vai usar um mapá. Não sei pra que que serviria um mapá. Não dá pra gente cavar o chão do escritório dele. Um cadeado. Ou cola, que é só pra quem tem o prêmio ou assistir anúncio. Beleza? Gente, eu vou usar um cadeado. Porque se chama não deixa ele escapar, o cadeado vai fazer com que ele não escape. Então, bora lá. Cadeado. E vamos ver se ele vai... Ah, ah lá. Vou trancar cadeado. Beleza. Tranquei. Ele tá indo. Não vai conseguir. Ah lá, ó. Tentou, tentou, tentou. Ué? Entendi não, gente. Como é que ele conseguiu se eu pus o cadeado? Vamos de novo, galera. Agora a gente vai conseguir. Não é possível. Ó. Incenso pra gente ativar o alarme de incêndio e começar a cair água, né? Aqui é do splinter. Splinter? Sei lá como é que chama. Essa coisa do teto. Olha lá, ó. Alarme de incêndio. Molhou ele. Ele ficou brabão. Tentou escapar. O cadeado não deu certo. O que que a gente vai fazer? Pá. Vamos ver se com a pá, galera, ele vai... Ah, ele vai pisar na pá. Ah lá, ó. Caiu, galera. Conseguimos. Tem mais. Tem mais. E aí nós temos a seguinte opção, galera. Bloqueie a porta. A gente pode bloquear a porta com uma placa de madeira, que é essa primeira, o wood plank. Ou a gente pode bloquear a porta com a borracha. Gente, já vai colocando aí qual você acha que dá certo, hein? Eu quero saber se vocês também acertam. Bom, gente, borracha não vai adiantar nada. Eu vou pôr uma placa de madeira. Olha lá, ó. Coloquei uma placa de madeira. Ah, ele vai passar por baixo, gente. Ah! Ele virou kickboxer, sei lá o quê. Que que é isso, gente? Tá fazendo jiu-jitsu, ele. Não deu certo, mas a gente agora vai conseguir, galera. O bom é que a gente tem bastante chance aqui, né? Incenso. Vamos acender o incenso. Pra ativar ali o alarme. Gente, eu errei todas as opções. Que que é isso, hein, Renatinha? Errei todas. Ó, ó. Chovendo no escritório do Francis. Vai tomar ali um tombão. E aí a gente vai pôr a pá pra ele tomar um tombo, né, galera? Coloquei a pazinha ali. Ele tá correndo pra lá, galera. Galera, olha lá. Correu, caiu. E agora a gente vai colocar borracha. Ah, tá. Ele vai bater e voltar, galera. Ah, meu Deus. Conseguimos. Mas, gente, dá tempo da gente fazer mais trolls aqui. Porque, como eu falo pra vocês, tanto aqui no Office Boys Prank, como no da Professora Malvada, as trolls são curtinhas. Então, bora pra próxima. Bora lá. Ele tá correndo. Ele corre engraçado, né, galera? Zum, zum. Que chama a fase. A gente tem que pôr um skate nele ou um fogo de artifício. Zum, zum. Mas, se eu pôr... Será que ele vai saber patinar? Eu acho que não, né, galera? Eu vou pôr o skate. Eu quero ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Vamos ver se... Que isso, gente? Gente, ele sabe patinar benzão. Ele dá um show na patinação, galera. Vamos tentar de novo, então. Não foi muito bom, hein? Olha lá, ó. Firecracker, que é o segundo, galera. Coloquei lá os fogos de artifício nele. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele saiu correndo de medo, gente. Deu de cara na árvore. Minha nossa senhora. O Francis só se lasca, gente. Gente, ai, minha cabeça, Renatinha. Renatinha Game só fica me trolando. E agora? E agora, o que a gente vai fazer? A Popping City. Que quer dizer... É como se fosse um acento que faz pop. Sei lá, um acento explosivo, né? Mais ou menos. A gente pode colocar tinta ou um balão. Galera, eu vou colocar o balão. Porque se tá dizendo a Popping City, eu acho que é pra estourar, né? Então, eu vou pôr o balão. E vamos ver se vai dar certo, ó. Olha lá, galera. Pus o balão. Estourou. Ai, de cara no formigueiro. Minha nossa senhora. Olha só. Ele tá todo sujo. E aí tá dizendo a Scratch End. Que quer dizer um final de rascunho. A gente pode colocar um pó de coceira ou uma pasta de dente. Gente, não vou colocar pasta de dente. Vai deixar só ele com hálito bom. Não vai me adiantar de nada. Ele vai dar um beijo na professora malvada e vai ficar toda feliz. Então, eu vou pôr um pó de coceira. E vamos ver no que vai dar, galera. Olha lá. Pó de coceira. Aonde, galera? O que ele tá lendo? Ele achou uma carta? Ah, é pra limpar. Minha nossa senhora. Coitado do Francis, galera. Gente, dá tempo da gente fazer mais trolls aqui com o Francis Francisco. Vamos para a próxima. The Office Boss Prank. Ele vai viajar? Gente, o namorado da professora malvada vai viajar. Plant. A metal. Ah, coloque um objeto de metal na mala dele. Por quê, galera? Porque normalmente no aeroporto tem coisas que você não pode passar pra viajar. Tipo, tesoura, faca, coisas assim. E aí aparece, né? Quando você vai passar a mala. Então, a gente tem aqui um martelo. E temos aqui um alicate. Galera, eu vou pôr alicate porque eu acho que não vão deixar ele viajar com alicate, né? Não pode. Então, vamos colocar alicate e vamos ver se vai dar certo, ó. Colocamos um alicate dentro da mala dele. É bem grandão. Eu acho que vai passar ali. Ele vai ser pego. Não vai conseguir viajar, ó. Tá indo lá. Ah lá, ó. Foi o que eu falei. A mala tá lá. Ó o chefe da segurança lá do aeroporto, galera. O senhor não pode passar. Tá querendo passar. Que isso, Manu? Isso é mentira. Gente, é mentira isso, gente. Eles só não deixam passar. Eles não te dão um soco porque você tá levando um alicate. Imagina isso. Ó, não deixe... Don't... Não deixe ele cumprir. Aí tem a primeira opção que é um shampoo. E a segunda opção que é uma cola. Como o shampoo só vai deixar... Eu nem sei porque ele usa shampoo, porque ele é careca, mas tudo bem. Eu vou colocar cola, galera. Olha lá. Colocamos uma cola. E aí eu... Ai, será que ele vai querer revidar do guarda? Olha lá, ó. Tá tentando ir. E caiu no chão. Ué? Deu errado. Ué, eu vou pôr o replay aqui, galera. Mas se ele caiu no chão, era pra ter dado certo, né? Ó, tá indo viajar. Namorada professora malvada. Acho que ele quer fugir dela, né? O alicate tava certo. Então, vou manter o alicate aqui, galera. Olha lá, ó. Alicatezinho. Beleza. Coloquei. Tá indo. A mala passou. Aí vem o cara da segurança. Dá-lhe um socão. Olha que coisa de maluco, hein, gente. Vai, dá-lhe um socão. Que coisa de louco isso, gente. Olha lá, ó. Ele brigou. Será que ele brigou pela professora malvada? Não, né? Ela não tá aí, gente. Vamos ver. Então, shampoo. O que que vai me adiantar um shampoo, gente? Ele vai escorregar? Será? Ó. Ó, 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 ó. Escorregou. Tomou choque. Ah, porque ele tava quase caindo. O moço deu uma arma de choque nele. Minha nossa, gente. E agora? E agora? Mestre fez... Trole a bagagem dele. Eu posso colocar uma luva de boxe dentro ou um ferro de passar. Galera, eu vou colocar a luva porque eu acho que ele vai abrir a bagagem e vai tomar um soco da luva de boxe. Então, coloquei a luva, galera. E vamos ver se vai dar certo. Ó, tá vendo? Aquelas luvas de troll mesmo, né, galera? Olha lá. Abriu. Meu Deus! Ih, ó lá. Ele ficou feliz. E passou pra viajar. Minha... Gente, mas eu achei que era pra trolar o Francis na mala, né? Não o moço. Então, vamos tentar de novo. Que agora, gente, ó. Acho que vai dar certo, né? Não é possível. Vamos lá. Alicate. Belezinha, belezura. Vamos lá. O alicate pra... O Francis ser pego na viagem dele. Gente, ele quer viajar pra fugir da professora malvada, né? Ó lá. Foi pego. Beleza. O moço vem, ó. Você! Você, carecão. Chega aí. Toma um socão. Bum! Gente, coitado do Francis. Francis só se lasca, meu povo. E aí, agora, a gente vai pôr o shampoo, né? O shampoo. E o pobre coitado do Francis vai tomar um chocão. É shampoo e chocão. Minha nossa. Tadinho do Francis. Olha lá. Tá patinando, né? Ó. Chocão. E aí, agora, gente... Ai, meu Deus. Coitado. Eu tô com pena dele nesse game, galera. O aeroporto é dentro da casa dele? Do escritório? Ah! Deve ser pra poder entrar no escritório. Tem revista. Deve ser isso. E o ferro. Beleza. Vou colocar o ferro. Gente, tudo isso pra entrar no escritório. Que que é isso, hein? Eu achei que era o aeroporto, mas acho que não. Não sei agora. Ó. Queimou a mão. Quem leva o ferro quente dentro da mala, galera? Oh, minha nossa senhora. Eita, Lelê do céu. Que que foi isso, galera? Gente. Olha, vou falar pra vocês, hein? Deixa eu voltar aqui pra entrada pra vocês verem. A gente já fez, na primeira... Na... Na... Na primeira vez que a gente jogou o game dele. Essas quatro fases aqui. Topzera, galera. E hoje a gente fez mais quatro fases. Ainda temos mais... Mais três fases aqui. Né? A gente fez três hoje. Ainda temos mais três fases. Mas eu preciso saber se vocês estão gostando do game. Pra eu continuar jogando ou não, galera. Beleza? Deixa aí muito like. Comenta. Tô gostando, Renatinha. Volta aqui. Que eu volto aqui pra gente continuar trolando o namorado da professora malvada. No novo game dele. Então, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí? Tchau. 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 Tchau.